Em relação ao América e Cruzeiro, eu acho que a grande lição que fica é de que o América é um time que sabe jogar de acordo com a necessidade. E o Cruzeiro precisa aprender isso para disputar a Série A. O América, ele se defende bem, o América tem uma rotatividade na zaga que não é nem comum, mas o melhor zagueiro do América, por exemplo, não jogou o clássico, que é o Éder. O Mancini tem usado a zaga, parece que tem tido problemas físicos, médicos, tem tido uma rotatividade grande na zaga. Me surpreendeu, viu? Sábado, me perdoe aí. Com o Ricardo Silva e o Maidano. É porque eu achei que ele ia entrar com um jogador que atua mais pelo lado esquerdo, que no caso seria o Danilo Avelari. Isso. Não começou. Pois é. Então, ele tem tido uma rotatividade, um sistema defensivo sólido, soube sofrer o início do jogo, que seria de pressão até pelo estilo do Cruzeiro, de propor muito o jogo. E o América, mais organizado, soube explorar as oportunidades que o Cruzeiro deu. E o Cruzeiro não soube explorar as chances que ele teve. O Léo estava lá em Sete Lagoas, por exemplo. Aqui a bola que pegou no travessão, se entra, seria um a um no primeiro tempo. Mas estava impedido. Estava impedido, sim. Mas foi uma boa jogada construída. As finalizações do Cruzeiro, elas falam de mal. O Gilberto também teve uma boa jogada no primeiro tempo, bateu mal na bola, não sei se ali foi gramado, o que foi. Eu só sei que a grande lição que fica, tá? Organização. E eu acho que o Cruzeiro, o Pesolano, talvez o desabafo dele no final do jogo tenha sido uma pressão que ele sofreu para colocar os medalhões, medalhões entre aspas, tá? Às vezes esse termo é meio ruim, mas os melhores jogadores que ele tem. Aí arrumou um lugar para o Nicão, para o Ramiro, só o Matheus Vital que ficou no banco. E para poder arrumar lugar para essa turma toda, ele pegou o melhor jogador do time dele e colocou de ala direita, que é o Bruno Rodrigues. Isso foi muito ruim para o Cruzeiro. Porque o time tem poucos jogadores jogando bem. O que está jogando bem no ataque, você pega ele e coloca ele numa função que não é a natural dele. Então eu acho que isso também colaborou muito para o Cruzeiro. Então eu acho que é uma situação, o Cruzeiro precisa arrumar a casa. E um outro ponto que é fundamental, Léo, não sei se você concorda, mas eu acho que o time, quando ele tem limitação, ele precisa preocupar primeiro com o setor defensivo, depois impropor jogo. Essa é uma preocupação enorme para a Série A. Porque parece que o Pesolano só sabe armar o time dele e propor no jogo. Com uma defesa frágil, vira uma presa fácil. E aliás, antes, Léo, que você dê também a sua opinião, tem uma matéria aqui do GE.com, mostrando que o Cruzeiro tem a terceira pior média defensiva dos times da Série A. Tem a terceira pior média defensiva. E aí vai muito de encontro que disse o Alexandre Simões, que primeiro você tem que acertar a cozinha para depois mexer lá no ataque. Para se ter uma ideia, no levantamento, o Grêmio, por exemplo, tem uma média de gols sofridos de 0,46. O Cruzeiro tem de 1 por jogo. Mas olha só para você ver como é importante a palavra organização. Quem está tão mal quanto o Cruzeiro? Está na capa aí da matéria. Flamengo, que tem o melhor elenco da América do Sul, né? Então, ou seja, é uma questão de organização. Acho que o Simões foi muito inteligente no comentário, porque o sistema defensivo do Cruzeiro não tem entregado para suportar as dificuldades que muitas vezes o ataque do Cruzeiro tem. Se o Cruzeiro está fazendo um jogo e o Cruzeiro começou o jogo bem em cima do América, a torcida do Cruzeiro pediu raça e tudo. Eu não acho que faltou raça. Eu acho que faltou foi qualidade coletiva para criar. E encarou um adversário que está muito bem. É porque a falta de paciência da torcida do Cruzeiro, Romano, eu deixo isso aqui muito claro. Eu entendo um pouco a chateação do Ronaldo de ter sido xingado por alguns torcedores lá no estádio, tanto que isso até gerou um desconforto lá, com um começo de discussão, a polícia chegou lá, chegou a turma do deixa disso. Não foi a torcida do Cruzeiro no estádio que criticou o Ronaldo. Eu entendo o descontentamento do Ronaldo e do Pessolano quanto a isso, porque o trabalho no Cruzeiro é bem feito, fora das quatro linhas. O que o Ronaldo tem feito é muito importante para o Cruzeiro. Repito, se o Ronaldo não chegasse ao Cruzeiro, talvez teria falido. Mas a entrega dentro do campo é preciso ser separada desse projeto. Eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro tem muita admiração e gratidão pelo que tem sido fora do campo. Mas dentro do campo, o torcedor está preocupado e com razão. Porque no principal jogo do campeonato, principal jogo do Cruzeiro esse ano, a semifinal contra o América, o Cruzeiro pressionou, o Cruzeiro correu muito e mesmo assim não conseguiu marcar um gol. O Cruzeiro não obrigou o Kavik, olha, a fazer grandes defesas. E o América, quando quis, controlou o jogo. O Cruzeiro começou pressionando, mas era muito na base do abafa, muito cruzamento, e eu entendo que existam cruzamentos, porque o Cruzeiro tem um centroavante bom de área. Mas não pode ser só isso. Faltava triangulação. E algumas escolhas do próprio Paulo Pesolano, que acho que está tentando encontrar um time, só que com algumas decisões, na minha opinião, erradas. Como essa do Bruno Rodrigues, que me incomoda muito. Eu acho que, se você tem um principal jogador no time, você tem que fazer de tudo para potencializar esse cara. Quem tem decidido jogos para o Cruzeiro? Quem tem jogado melhor no ataque do Cruzeiro? Bruno Rodrigues. Então, nesse cara, eu não mexo. Ah, mas eu preciso arrumar um lugar para o Wesley. Wesley, vem cá, você vai ter que jogar do lado direito, porque o lado esquerdo é do Bruno. Ah, mas eu preciso de um A lá direito. Não, eu vou... Wesley, gasolina, formiga, que eu não acho que vão conseguir entregar. Mas e o Alisson? O Alisson, quando entrou no jogo, entrou bem. Por que o Alisson não joga no time do Cruzeiro? E outra coisa, o Alisson entrou, passou cinco minutos jogando pela direita, que foi uma alteração correta do Pesolano. Ele tirou o Wesley, botou o Bruno Rodrigues na canhota para o Bruno jogar na dele. O Alisson na direita, passou cinco minutos, ele pôs o Alisson no lugar do Ramiro para colocar o Stênio. Em cinco minutos o Pesolano mudou de ideia. Ou seja, não é porque o Pesolano é burro ou porque ele não sabe, é porque ele não está conseguindo encontrar o time. E isso causa preocupação. Porque o Cruzeiro teve o Campeonato Mineiro para fazer isso. E ele disse isso na entrevista coletiva e eu concordo com você, Pesolano. Campeonato Mineiro é para isso. O Cruzeiro não tinha nenhuma obrigação de ganhar o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro é para montar o time para o brasileiro. Mas como não montou o time para o brasileiro, o torcedor tem toda a razão de ficar preocupado. Então acho que é momento do Cruzeiro trabalhar, se fechar, potencializar o que tem lá dentro e tentar, em mercado, no que puder fazer, qualificar mais esse time. O torcedor tem todo o direito de reclamar e, assim como a diretoria, tem toda a razão de dizer que ela tem trabalhado muito. Mas até agora não está funcionando neste ano. E aí 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 E aí